A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por vezes, em algumas freguesias vizinhas, surgiram concertinas, cabequinhos, violas, bombo e outros, como habitualmente, que tocando biras e malhões, prendiam a atenção daquelas pequenas multidões que assistiam aos já mencionados bailes dos reis. Estas pessoas, ouvindo estes tocares ritmados, convidativos e danças alegres e movimentadas, ideais para expressar e exteriorizar de forma mais completa a alegria do momento, uns sabendo e outros nem tanto, mas fazendo por acompanhar, formavam rodas e filas, tentando recriar as danças de antigamente, tal como se recordavam. Foi assim que, atentos a estas manifestações de alegria e apreço pelas tradições populares, que surgiu nos senhores Fernando Morgado de Abreu e Agostinho Coelho Esteves, a ideia da formação de um grupo folclórico, que iria velar pela preservação e perpetuação dessas mesmas tradições. A Câmara de Abreu e Agostinho Coelho Esteves, e eu falo no quadro Terra de Santa Maria, Santa Maria e São João Quem tem como pão do ar, glória da poificação Eu não lembro Santa Maria, terra, tradição, não Eu não lembro Santa Maria, terra, tradição, não E eu não falo que você é, eu não falo que você é Trabalhamos em conjunto com força de vontade Trabalhamos em conjunto com força de vontade Para fazermos desta terra de futura cidade Para fazermos desta terra de futura cidade Eu não lembro Santa Maria, terra, tradição, não 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 MÚSICA 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 Caracate no vinho da fina, Caracate cantava com vinha, Tomói, Tomói, meu seu votinho, Caracate cantava brilhinho, Caracate no seu buraquinho, Caracate cantava brilhinho, Re, 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 no seu buraquinho. O bravo grande se folha, Re, 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 no seu buraquinho, Caracate cantava brilhinho, 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 Para as patras no céu o arquinho, para as patras cantavam brilhinho, 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 brilhinho. Para as patras cantavam brilhinho, para as patras no céu o arquinho, para as patras cantavam brilhinho, 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 br Nilo de Galecos Santa Maria, na sua formação, teve grandes dificuldades financeiras, na aquisição dos trajes genuínos e instrumental, mas felizmente foram ultrapassados, devido ao entusiasmo e esforço de várias pessoas da sua terra. O reportório compõe-se de danças recolhidas na região, tendo sido por isso necessário indagar junto de pessoas idosas, organizando entrevistas e documentando as mesmas, para se poder certificar da sua autenticidade. O seu traje procura transmitir fielmente a imagem dos antepassados desta freguesia e exibe o traje do mingueiro e o de noiva. A fundação oficial e sua apresentação data de 5 de maio de 1977, tendo contudo participado dois dias antes no desfile etnográfico das festas das cruzes em Barcelos. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. Os anos seguintes foram de grande atividade, sobretudo participando em festivais folclóricos e festas populares. Tudo isto veio trazer um grande dinamismo à freguesia, em particular aos seus jovens, que se mostravam bastante interessados em participar. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A sua primeira atuação realizou-se a 19 de junho do mesmo ano. A luta, a luta, o teatro amanheira, o teatro amanheira. Vira Minuto do Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Santa Maria, apesar dos anos de existência, só no dia 24 de Abril de 1985, se constituiu juridicamente na Secretaria Notarial de Barcelos o Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Santa Maria, publicado no Diário da República a 3 de Maio de 1986. Por se tratar de um grupo juvenil, devido à idade, alguns elementos veem-se obrigados a deixá-lo, o que lhes causa uma natural insatisfação. Observando este facto, surge então a ideia de alargar o grupo a outras faixas etárias, incluindo especialmente aqueles que se viram obrigados a deixar o grupo, procedendo-se a uma combinação de diferentes gerações, mantendo-se, no entanto, a denominação do grupo. Esta alteração ocorreu no ano de 1986. Mais uma vez, foi necessária a aquisição de novos trajes, o que constituiu uma despesa para o grupo. Vendo-se, por isso, mais uma vez condicionado a angariar fundos, tendo para além de outras coisas, percorrido toda a freguesia, cantando os reis, atividade que se vai realizando desde a sua fundação, respeitando assim os propósitos inerentes à sua criação, que eram os de preservar e incentivar as tradições populares da sua freguesia, onde se incluem os cantares dos reis. Ao longo da sua história, e como forma de tornar ainda mais efetivo o seu trabalho, o grupo tem organizado festivais folclóricos bienalmente, tendo o primeiro sido em 1983, seguindo-se os festivais em 1987, 1989 e 1991. Todos estes com a característica comum de apenas terem grupos nacionais. Os seguintes contaram com a presença de grupos de outros países. Em 1995, o Sr. Fernando Morgado, que foi o homem que durante 20 anos presidiu exemplarmente os destinos deste grupo, anunciou de livre iniciativa que iria deixar de desempenhar esta função. No seu entender, já tinha cumprido os objetivos a que se propusera e queria dar lugar aos mais novos. Desde então, passou a exercer o não menos honroso lugar de Presidente da Assembleia Geral. Vamos fazer uma nova pausa para a música. Desta vez, vamos escutar Desgarrada do Malhão. 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 Eu bem sei que tu que és, um rapaz muito atrevido Eu nunca fui atrevido, eu nunca fui atrevido Nem nunca fiz mal a ninguém Nem nunca fiz mal a ninguém Eu sou filho da mala gente, de papai e mal a mãe Podes andar por andar, podes andar por andar E dizer o que quiseres E dizer o que quiseres, podes prometer muitas coisas Que eu nunca serei tua mulher Deixas-me a ser muito triste, deixas-me a ser muito triste Eres a minha preferida Eres a minha preferida Mas eu sei que todo dia Descante irás arrependido Mais me valeste a solteira, mais me valeste a solteira Do que casar assim com homem Do que casar assim com homem Sempre andar a levar porrada E passar sempre muita fome Se eu casasse contigo, se eu casasse contigo Era o fim da macacada Era o fim da macacada Que não ganhava breve, tudo Sem ser a barbosa pintada Já me estás envergonhar Já me estás envergonhar Ouvi-la ao meu chouriço Ouvi-la ao meu chouriço Ouvi-la ao meu chouriço Eu posso amar quem toda E tu não tem nada com isso Estás a chamar de chouriço Estás a chamar de chouriço Não são nenhum chouriço Não são nenhum chouriço Não são nenhum chouriço Pois olha que Deus me disse Valem-te muito dinheiro Como sabes, cantador Como sabes, cantador Temos muita liberdade Temos muita liberdade Então, esse porco É de boa qualidade Peço perdão, cancaneira Peço perdão, cancaneira Mas tive que desabantar Mas tive que desabantar E se tu fores mal à mulher Terás que me perdoar Tu já estás perdoado Tu já estás perdoado Por te sentires arrependido Por te sentires arrependido Por te sentires arrependido Eu vou pedir ao Senhor Para seres o meu marido O meu amor A o meu amor a bailar O meu amor a bailar Aqui para o pé de mim Aqui para o pé de mim Boa tarde, meu senhor, a cárcel chega ao fim Boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores Até um dia, se Deus quiser Até um dia, se Deus quiser A culpa é toda dos homens, é isso de meter com as mulheres No ano de 1999 é projetada a sede oficial Iniciam-se os primeiros trabalhos de construção O dia 21 de maio é marcado pela adesão do grupo ao Inatel No ano de 2002 o grupo comemorou as suas bodas de prata E não poderia ter melhor prenda que a inauguração oficial da sua sede O trabalho sério e consistente por parte dos seus diretores Ensaiadores e demais membros Adicionado à grande procura de que é objeto Leva a que o grupo disponha de um nome criado Considerado e bastante requisitado no calendário folclórico português Estando agora a humanidade a viver o século XXI Onde outros estilos de dança e música detêm grandes públicos Evidenciando-se, como outras culturas da opção O grupo tem o orgulho em conseguir cativar para o folclore Muita juventude Chamando a atenção para uma das características Mais importantes da cultura popular portuguesa Deste modo, presta o seu humilde contributo A cultura local, regional e nacional Música Música Vemos Santa Maria Terra de cante e beleza Onde a gente se diverte com a maior natureza Gente da nossa terra Tança com muita alegria Esta modesta bonita Canta a nossa freguesia Bola, 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 bola Procuramos transmitir Alegria para todos Com vontade de sorrir Bola, 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 bola Você diz que tá gelada V глada Você diz que tá gelada Você leva малateu Bola, bola, bola Você diz que tá sim Você diz que tá gelada Você diz que não éboys Bola, bola, bola 난 antiga mandu E toda a gente acredita Assim chegamos ao fim Nesta oddada para bonita Bola, bola Você diz que tá gelada Você diz que tá gelada Você leva a matar Bola bola, você diz que tá com eu Escutamos o tema Rebola a Bola E foi assim mais uma rubrica do grupo em destaque Nesta emissão do Cantinho do Folclore da Rádio Ondas de Portugal Renovamos o convite aos grupos e ranchos A enviarem o vosso historial e as vossas músicas Para o nosso e-mail cantinho-de-folclore-gmail.com Para podermos fazer a vossa divulgação nestas emissões e na página do Facebook A qual convidamos a visitar e a deixar o vosso apoio clicando em gosto Para encerrarmos esta rubrica de hoje Vamos escutar o tema Vira do Rio Vira do Rio O nosso irá no Rio Ai, que lenta com o nosso povo Ai, que lenta com o nosso povo Ai, que lenta com o nosso povo Mais das vezes era dançado Ai, que lenta com as lua e lua Ai, que lenta com as lua e lua Ai, sorrida, ai, sorrida, ai, sorrida, o dia cantar Ai, sorrida, ai, sorrida, o dia cantar No alto dos céus do mar, o albaica da nossa felicidade Ai, cabra da nossa felicidade Ombro do céu, o albaica da noite, o albaica da nossa felicidade Ai, sorrida, ai, sorrida, o dia cantar Ai, sorrida, ai, sorrida, o dia cantar Ai, sorrida, ai, sorrida, o dia cantar Os piracios, o albaica da nossa felicidade Ai, toda negra a nossa felicidade Mas desde que será dançada, o albaica da nossa felicidade Ai, sorrida, o dia cantar A noite do rio, a noite do mar, o albaica da nossa felicidade O dia cantar A noite do rio, a noite do mar, o albaica da nossa felicidade O dia cantar Ai, sorrida, o albaica da nossa felicidade Ai, sorrida, o albaica da nossa felicidade Ai, sorrida, o albaica da nossa felicidade O dia cantar Música Música